Secretário de Estado de Comunicação, Social Merício Zuvinala Cara, atua a declaração de a foi em participação e discussão na votação. Proposta a lei nº 5ª e 2ª autorização na transferência extraordinária do Fundo Petrolífero. Governante explica, ora a cidadão e a equipa Cira, se rala a discussão, atua a tempo para a solução, onde for apoio e subsídio para o setor privado, incluindo o MEDE privado Cira. Acompanha Cira, setor privado Cira, depois a capacidade de selo de trabalhadores Cira. a espera, a companhia inclui mais o desenvolvimento do setor médio, sermos trabalhadores, antes de se encarar menos, quase reduzir a... Então, a espera, e a relação nós, a discussão é bem, o Ministério Correio da Assuntos da Economia, agora discutiu o exato, foi o subsídio. Mas depois, em detalhe, ele clarifica direto, o Ministério Correio da Assuntos da Economia, incluiu o SEFOP, mas agora, se desenvolveu a ideia para apresentar para o Conselho do Ministério. A FIAR, o setor privado, ele envolveu o setor médio, ele incluiu lá. Agora, o governo sempre se preocupa com a situação atual, não é lá, se está na cara, na situação global, ainda está na espera, de repente, o vírus não é mais, então, o governo assume a responsabilidade, a busca da solução, o INSA apoia aqui. A gente tem a nação em frente, tem a cidadão em frente. Então, especialmente, vai ter a média, os jornalistas, o secretário do Estado de Comunicação, preocupação, tem a preocupação, tem a preocupação, tem a preocupação, é, também, vai ter a minha encontro, e, ao Conselho do Ministro, o encontro interministerial, o secretário do Estado sempre vota, que tem a mídia, pilar, importante, se a gente tem a atenção, então, tem a minha atenção, e, mais bem, a minha ajuda, para a companhia de, o setor privado, nós, a gente faz limão, a gente tem a responsabilidade mínima, o problema que tem que assegurar na FATIM, pode reer, apoia external, inclui apoio hoje no Estado do Governo. Entretanto, discussão e votação à proposta Lei Número São Sintoro, barra 5ª, barra 2ª, autorização ou transferência extraordinário, fundo petrolífero e a fase de generalidade ou votos unanimidade. Celestina Teles, Elugayo, GEMEN.